Hoje eu quero dar um destaque super especial para o Salone Satélite, porque ele é uma vitrine. Quando a gente fala de Alotof, Alorof, essa empresa que está dentro do Salone Delmobile, participou como brasileiro iniciante no Salone Satélite. E é uma vitrine para os jovens talentos, para os novos talentos. Já passaram mais de 270 escolas de designers que se apresentam através do Salone Satélite. É uma plataforma de super exposição. Esse salão foi fundado em 1998 e vem sendo a cada ano uma vitrine de interface entre fabricantes e esses jovens talentos. São espaços menores, dentro de uma formatação mais padrão. Você tem espaços de descanso e áreas, lounges imensos, super arejado. É um salão que realmente recebe e acolhe jovens e novos talentos. Esse ano em especial, o Salone Satélite celebra seus 20 anos. E ele convida ícones, designers icônicos mundiais. Esse salão inspira jovens de qualquer continente a seguir essa área. Designer. Designer.